Vem me ver, vem me ver, não adianta chorar, quando alguém está perdido, vem me ver feliz, obrigada Rita, foi feliz, obrigada a família. É muito doloroso ver que o Brasil perde uma artista como ela hoje, mas é muito satisfatório e revigorante saber que tivemos uma artista como ela aqui no Brasil, porque assim, no mundo não existe uma Rita ali, nunca vai existir. Obrigada.